O ataque a Mossoró resultou da ganância do coronel Isaías Arruda e de Lampião no que foram secundados por Macilom. Em Raul Fernandes, em seu clássico A Marcha de Lampião, lê-se A notória fama de riqueza de Mossoró aguçava a cobiça dos bandidos. A falta de força policial os estimulava. Criminosos e aventureiros se movimentavam. Das ribeiras do Moxotó, do Navio e do Pajeú, afluentes da grande bacia do rio São Francisco e dos arredores das vilas de Nazaré e Flores, na Interlândia de Pernambuco, Lampião formou o bando. Os mais esclarecidos entraram na empreitada desejosos de fugir com o produto dos roubos para o sul do país ou qualquer lugar onde pudessem viver impunes. É inegável que a ganância foi um dos combustíveis que acionou todos os envolvidos. Mas o primeiro passo do projeto da invasão não pode ser atribuído a Lampião, tampouco ao coronel Isaías Arruda. Sérgio Dantas, em outro clássico da literatura do cangaço, Lampião e o Rio Grande do Norte, ao ressaltar a resistência do rei do cangaço ao assédio do coronel Isaías Arruda para realizar a empreitada do ataque a Mossoró, cita uma fonte inquestionável. O cangaceiro Jararaca, testemunha da conversa entre Isaías e o cangaceiro, lembrou com fidelidade, dias mais tarde, a resistência de Lampião ao assédio ferino do coronel Arruda. Lampião nunca tensionara penetrar nesse estado, porque não tinha aqui nenhum inimigo. E, se por acaso, para evitar qualquer encontro com forças de outros estados, tivesse que passar por qualquer ponto do Rio Grande do Norte, o faria sem roubar ou ofender qualquer pessoa, desde que não o perseguissem. Um pouco mais adiante, o mesmo escritor lembra outro depoimento. O cangaceiro Manuel Francisco de Lucena Sobrinho, o Ferrugem, também em entrevista, afirma textualmente, Lampião não queria atacar Mossoró, alegando que não conhecia o Rio Grande do Norte. Teria sido, então, o ataque a Mossoró, uma ideia nascida no cérebro do coronel Isaías Arruda? Na obra já citada do escritor Sérgio Dantas, na parte denominada O Parto de um Plano Macabro, encontramos o seguinte. Arruda tinha interesse em Mossoró, cidade rica, centro comercial de incontestável notoriedade no cenário sertanejo. De forma inicialmente sutil, começou a sondar o cangaceiro. Lembrava-lhe a todo instante o êxito obtido por Macilom em dias passados. Arruda mostrava-se indiferente aos argumentos do Zanaga, o Lampião. Mantinha-se particularmente interessado na pilhagem de Mossoró. A cidade de Potiguar, reafirmava o coronel, tinha a fama de prosperidade. Que o coronel Isaías Arruda foi o maior responsável por induzir Lampião a atacar Mossoró, quanto a isso, não há dúvidas. Sem esse assédio, não teria havido ataque. Com a mentalidade da qual era possuidor Isaías Arruda, quando lhe propuseram essa ideia, lhe percebeu de imediato que sua concretização lhe permitiria ganhar algo de qualquer forma. Planejar a empreitada, convencer Lampião, fornecer armas e munição, nada tinha ele a perder se pusesse mãos à obra e o atraísse para este projeto. Se tudo desse certo, raciocinou o coronel, ganharia sua parte, uma verdadeira fortuna. Se nada desse certo, obteria um lucro especial vendendo ao cangaceiro, como de fato vendeu, as armas necessárias ao ataque. Além do mais, se por obra das circunstâncias, Lampião morresse no Rio Grande do Norte, ele, o coronel, se veria livre das pressões que estavam sofrendo, oriundas de Fortaleza, do Governo do Estado e até mesmo do Governo Federal, por suas ligações com o líder cangaceiro e que o levaram, segundo alguns historiadores, a traí-lo, tentando envenená-lo e queimá-lo vivo ou, segundo outros, a encenar essas duas tentativas de comum acordo com o rei do cangaço. Entretanto, a ideia de atacar Mossoró não nasceu no coronel Isaías Arruda. Isso por vários motivos, dois deles bastante simples. Em primeiro lugar, ele não chamou Lampião ao Cariri e, sem Lampião, não haveria condições para realizar o ataque a Mossoró. Em segundo lugar, porque, se a questão fosse meramente financeira, outras cidades mais próximas e bem menos perigosas, no Ceará, na Paraíba ou mesmo no Rio Grande do Norte, poderiam ser invadidas e renderam um grande lucro sem a possibilidade de fracasso que uma cidade do porte e da distância de Mossoró representava. É em Sérgio Dantas, no Lampião e o Rio Grande do Norte, que encontramos subsídio para essa conclusão. O cangaceiro Mormaço, em diferentes interrogatórios prestados à polícia, em Martins, Pau dos Ferros, Mossoró e Crato, deixou claro que Lampião desejava chegar ao Ceará para refugiar-se e municiar o bando. Também acrescentou em diversas oportunidades que Arruda intermediava, invariavelmente, tais compras de munição. Por outro lado, Mossoró não teria entrado no campo das elucubrações criminosas do Coronel Isaías Arruda se não tivesse acontecido o seguinte e, de fato, esse muito significativo, também relatado por Sérgio Dantas. Em dias de abril daquele ano, o sinistro caudilho recebera a importante solicitação. Décio Holanda, destacado fazendeiro do município de Pereiro, no Ceará, pediu-lhe que colocasse a cabroeira particular a seu serviço, posto que planejava tomar de assalto a cidade de Apodi, no estado vizinho. Viajou até Serra do Diamante, em Aurora, e foi ter com Arruda. Descreveu-lhe o imbróblio. Através do confrade, mestre na intriga política, empresariou o bandoleiro Antônio Leite, o Macilon. O plano sinistro, em um primeiro momento, previa a conquista de Apodi. Sugeria, em seguida, o aprisionamento de Francisco Pinto e principais agregados políticos do intendente. Por fim, prescrevia extorsões, roubos, incêndios e homicídios. Macilon, ao já retornar ao esconderijo, ao mentor Isaías Arruda prestou contas do assalto. O apurado foi dividido meio a meio, como anteriormente havia sido combinado entre cangaceiro e coronel. Antônio Leite estava eufórico. Descrevia detalhada e reiteradamente a sucessão de assaltos. Gabava-se do feito heróico. Disseram que eu não sabia brigar e eu volto com 40 contos de réis. Ou seja, em assim sendo, Mossoró foi consequência de Apodi e de uma circunstância inesperada, a chegada de Lampião e Aurora, no Ceará, terras do coronel Isaías Arruda. Apodi, por sua vez, foi consequência das brigas entre coronéis norte-riograndenses e paraibanos, disputando o poder. E a ideia do ataque a Mossoró, da qual resultou o planejamento de Isaías Arruda e a execução de Lampião, com certeza não foi de nenhum dos dois, mas sim proposta de Macilon, a qual aderiu de pronto, pelas razões elencadas, o coronel e, com extrema relutância, o maior dos cangaceiros. Portanto, tudo leva a crer que Macilon idealizou, Isaías planejou e Lampião executou.